Época, Idade Média, local, o Império Mongol. Esse império foi considerado um dos maiores impérios da história. Teve seu ápice quando foi liderado por uma personalidade digna de nota. Na realidade, este personagem nasceu com o nome de Temudin. Seu nascimento é cercado de diversas lendas xamânicas. Uma delas fala sobre a vinda de um lobo cinzento que devoraria toda a terra. Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou falar de Gensis Khan. Temudin nasceu em 1162, em uma aldeia nas margens de um rio chamado Onom, na região que hoje é conhecida como Mongólia. Seu pai chamava-se Yesugei, era um líder do clã Bojign, figura respeitadíssima entre os líderes mongóis. Para que vocês entendam como era essa civilização, como era esse povo mongol. Eram povos praticamente nômades, cavaleiros exímios, praticamente passavam a vida toda em cima de um cavalo. Eram divididos em diversas tribos que aglutinavam um clã. E às vezes poderia ocorrer de um clã englobar diversas tribos. Essas tribos de guerreiros possuíam o que eles chamavam de Kans. Que eram seus líderes, que chegavam a sua posição de forma inclusive bastante violenta, através de assassinatos, lutas. Então a luta pelo poder nesse povo era realmente uma luta pelo poder bastante violenta. O que aconteceu com o pai de Temudim? O pai de Temudim, o nosso personagem, ele foi envenenado por membros das tribos dos Tártaros. Nesse período, Temudim tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. Ele pertencia à família do líder perdedor. Portanto, foi abandonado à própria sorte, juntamente com a sua família, indo viver naquelas estepes inóspitas da região da Mongólia, sem seus bens, que eram gato e principalmente cavalos. Notem bem que nesta civilização, esse povo, o cavalo fazia parte integrante da cultura mongol. Um mongol, dizia-se, tinha tanta afinidade com o seu cavalo, que ele considerava o cavalo como parte do seu próprio corpo. O pai de Temudim, Enie Sugei, ele era muito estimado pelas tribos vizinhas. Elas doaram muita coisa para Temudim, ajudaram muito Temudim a crescer. Temudim foi treinado para ser um guerreiro, principalmente com o arqueiro montado, que era a grande habilidade dos mongóis. Durante as batalhas, em pleno galope, o cavaleiro mongol virava seu corpo para trás, montado ao contrário, e ficava atirando flechas após passar a carga da cavalaria, quando o inimigo menos esperava. Quer dizer, vinha a carga da cavalaria e ele continuava atirando flechas. Quando ele passava pelo inimigo, o cavalo continuava andando em frente e ele virava de costas e continuava atirando suas flechas. O inimigo não esperava isso, o inimigo esperava aquela carga da cavalaria passar. E o arco mongol era um arco extremamente interessante, porque era um arco que tinha um alcance de 500 metros, quer dizer, uma precisão super incrível, que deixava os inimigos realmente bastante perdidos. Com o tempo, graças às suas grandes habilidades de liderança, herdadas, logicamente, do pai, Temudim se fez, através de violência, como era o costume dessas tribos, se fez chefe de diversas tribos e assumiu o nome de Gengis Khan, cuja tradução seria mais ou menos como o Supremo Líder ou Khan dos Khans. Gengis Khan empreendeu uma campanha contra a tribo Merkit, que teria aí raptado sua noiva Boerte. Gengis Khan teria atacado os guerreiros Merkit um a um e derrotado todo o clã. Tomou Boerte de volta e ao seu lado viveria até o fim. Por volta de 1205, mais ou menos, Gengis Khan, depois de ter pacificado, pacificado, quer dizer, dominado todas as tribos que lutavam entre si e com o seu prestígio em alta, Gengis Khan então unificou todas as tribos mongóis, criando um Estado mongol sobre uma liderança, ele próprio, criando também um exército extremamente poderoso que o permitiu que partisse em suas conquistas. Gengis Khan era um gênio militar e ele usava sua cavalaria de forma completamente inédita, de forma completamente inesperada para a época. A cavalaria, naquela época, era usada como ponta de lança nos ataques, protegendo a infantaria da mesma forma como os tanques foram utilizados na Segunda Guerra Mundial e essa tática foi bastante utilizada pelo general George Patton, um general americano, que era um grande estudioso da história dos mongóis. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre essa personalidade que eu tenho bastante admiração. Foi uma pessoa extremamente polêmica entre seus colegas e uma pessoa extremamente polêmica inclusive entre os historiadores da guerra. Gengis Khan também foi criador da estratégia de cerco a fortificações, partindo exatamente das campinas. Séculos mais tarde, Mao Tse Tung utilizou esse mesmo princípio para dominar a China, para vocês terem uma ideia. Gengis Khan, depois de unificar toda a região da Mongólia, ele invade a China e atravessa a então considerada extremamente inexpugnável Muralha da China, entrando dentro de Pequim e tomando Pequim. E ele não satisfeito, resolve então invadir diversos países muçulmanos. Para vocês terem uma ideia, o Império de Gengis Khan começava lá no Cáucaso, passava pelo Rio Indo, através de Pequim e até o Mar Cáspio. Foi realmente um dos maiores impérios da Antiguidade, partindo de diversas tribos que nem era uma nação, era um aglomerado de tribos. Após Gengis Khan dominar esse império gigantesco, a civilização da Mongólia, o povo da Mongólia ser uma potência, uma grande potência para a época, a mentalidade mongol ainda daquelas disputas internas através de violência não acabou. Ela continuou, infelizmente. Essa mentalidade de disputas internas, de desuniões, ela acabou, então, comprometendo a unidade desse grande império. Então, não adianta você ter um grande império se não existe patriotismo, se não existe noção de pátria, de povo, de país. Um exemplo aqui do nosso Brasil hoje. Não adianta você ter um país grande do tamanho do Brasil quando o povo não tem a noção de que ele pertence a um país e tem que lutar por isso. Voltando aqui a Gengis Khan, o ocaso de Gengis Khan, a queda de Gengis Khan começou quando Gengis Khan teve que sair de Pequim, sair da capital do seu império e teve que voltar às estétilas mongóis. Sabe para quê? Para conter revoltas internas, principalmente de um líder de tribo chamado Hsiksia e venceu esse revoltoso, é claro. Mas após essas lutas, Gengis Khan já não era mais um garoto e ele foi acometido de uma febre, uma febre muito alta e veio então a falecer. Com o falecimento de Gengis Khan, é claro, o império mongol começa então a ter o seu declínio. Para vocês terem uma ideia da grandiosidade do império de Gengis Khan, algumas histórias locais dizem que todos os guerreiros e construtores de tumbas envolvidos no enterro de Gengis Khan foram mortos para manter o segredo da localização do local ali onde ele foi enterrado. E esse local até hoje é local ainda de muitas buscas por arqueólogos. Gengis Khan, antes de sua morte, ele chegou a nomear o seu filho chamado Ogedei e ele deu-lhe uma missão de expandir ao máximo possível o território já conquistado que chegou até a Hungria. Mas Ogedei, o filho de Gengis Khan, ele não tinha o mesmo tino de liderança do pai. Ele dividiu o território entre seus filhos. Quer dizer, foi a pior coisa que Ogedei poderia fazer. Porque os filhos também não tinham a mesma capacidade de liderança de Gengis Khan. E esses pequenos impérios foram pulverizados. Muitas civilizações, gente, têm a tradição de doar todo o poder ao filho primogênito, todos os bens. Algumas civilizações fazem isso. O filho mais velho tem direito de ficar com todos os bens da família. Mas e os filhos mais novos? O filho mais velho tem a obrigação de sustentar os filhos mais novos, mas os bens da família ficam sempre em nome de um. Por quê? Para exatamente prevenir aquele erro que Ogedei teve de pulverizar o império na mão de vários filhos. O mesmo ocorre com heranças hoje, com leis, por exemplo, o Brasil hoje tem uma lei que pulveriza a herança na mão dos filhos e essas grandes heranças se acabam. Hoje em dia, Gengis Khan é considerado o pai da Mongólia, o pai do país hoje chamado Mongólia. E hoje os mongóis o cultuam quase como um deus. Gente, é isso aí que eu queria falar sobre Gengis Khan. Se vocês quiserem mais detalhes, alguma literatura sobre a história de Gengis Khan, existe um livro chamado Gengis Khan, que está escrito aqui embaixo, de Michael Huang. É um livro muito bom, que fala bastante bem da biografia de Gengis Khan. Gente, um grande abraço para vocês, tudo de bom. Não esqueçam que todas as terças e sextas eu estou ao vivo a partir das 21 horas. Se vocês quiserem assistir as minhas lives, por favor, cliquem aqui que vocês poderão então se inscrever no meu canal e assistir a essas lives em que eu respondo dúvidas, respondo perguntas e tem também meus cursos de cabala. Estou abrindo aqui uma turma às quartas-feiras e tiver interessado, pode mandar um e-mail para o endereço aqui, contato e eu vou dizer para vocês como é que a gente faz, como é que esse curso é feito, é um curso à distância, como é que a gente pode então conversar para vocês fazerem esse curso. Ok, gente? Tudo de bom para vocês, vida longa e próspera, Ailton Altos. Ailton Altos